O que é o leilão? Eu tenho oferta online por enquanto, não mais 5 mil, 5 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, quem dá mais 5, 5 eu tenho oferta online 200, 5 mil e 200 eu tenho, alô São Gonçalo do Sapucaí, 5 e 4 agora, é Epitácio mandando oferta, 5 e 600 eu tenho oferta online por enquanto, quem dá mais 5 e 6 e 8, 5 e 800 eu tenho oferta online, não mais 6 mil, 6 mil reais eu tenho online. Por enquanto, 6 eu tenho oferta online e se não mais de 200, 6 e 2 eu tenho, vou vender 6 e 4 eu tenho, vou vender 2 e 1, 6 e 4 eu tenho oferta online por enquanto, e se ninguém mais 6 online, 6 e 600 eu tenho oferta online 8, 6 e 8 online, 6 e 8 eu tenho oferta online por enquanto, E se não mais eu vou vender 1, 7 mil, 7 mil reais eu tenho oferta online, 2 e 1, 7 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender 2 e 2 e 7 e 4, 7.400 eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender 2.1, 7.400 eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender 2.2, é venda online. Do lote 57 ao lote 63, todos de propriedade do Banco Pan, lembra os senhores que além do valor da arrematação, 5% da comissão do leilheiro e as custas administrativas, haverá um acréscimo de logística de 150 reais para motos, 350 reais para veículo e passeio e 800 reais para os pesados. Aê, lote 57, Logan, 2.78 em leilão, 6.800 eu tenho, oferta 7.200 eu tenho, 7.2, oferta auditório por enquanto, que 4 de pé, 7.4 eu tenho e 6, 7.8, 7.800 eu tenho, oferta auditório 8.200 online e 4.8 e 6 eu tenho, 8.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender 2.1, 8.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender 2.2, 8.600 reais e se não mais, tempo da internet é venda. A oferta online por enquanto, que ainda mais 4.200 eu tenho, oferta online não mais, 4.2 eu tenho, oferta online e se ninguém mais de 4, 4.4 e 6, 4.8 eu tenho, 4.800 oferta auditório por enquanto, 4.800 eu tenho, 5.000, 5.000 reais online, oferta online por enquanto, que ainda mais 5, 5 eu tenho, e 200 online, 5.200 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais e 4, 5.4, oferta auditório, quem ainda mais 5, 400 por enquanto, oferta auditório, não mais, 5.400 eu tenho, e 6 online, 5.8, 6.000, 6.000 reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, que ainda mais 6, 6 eu tenho, oferta auditório, 6.200 online, e 4 também online, 6.4 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais e 6.600 eu tenho, 6.00 e 6 eu tenho, oferta online, não mais 6.6 eu tenho, oferta online por enquanto, 6.600 eu tenho, oferta online, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 6.6 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, é venda, 5.2 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 5.200 eu tenho, oferta online, e 4 também 6 online, 5.600 eu tenho Oferta online 5.800 6.000 6.000 reais eu tenho E 2.400 6.600 online 6.600 direto Liberte Yoga 6.600 eu tenho Oferta online Não mais 6.800 online 6.800 eu tenho Oferta online Vou vender Doriuma 6.800 eu tenho Oferta online Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Doridua 7.000 7.000 reais É online 7.000 reais Oferta Tira Duque 7.000 reais Oferta online 7.000 eu tenho online E se não mais Eu vou vender Doriuma 7.000 reais Eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doridua E 7.000 reais É venda Lote 166 Está na tela Berlingo 2.2001 2.000 reais Oferta online Por enquanto Quem dá mais 2.000 eu tenho Oferta online Não mais 2.000 reais Eu tenho Oferta online E 200 também online 2.200 eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Estou pegando E 4 2.400 eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Estou pegando Oferta online 2.000 reais 2.000 reais 2.000 reais 2.000 reais 2.500 reais 2.000 reais 3.000 reais 3.500 reais E aí